Os efeitos das alterações climáticas podem ser mitigados e o risco de inundações pode ser reduzido através da restauração das planícies aluviais, de acordo com a organização WWF, o Fundo Mundial para a Natureza. A organização tem investigado quais as zonas ao longo do Danúbio na Hungria que podem ser devolvidas à natureza com um projeto que pretende reduzir o risco de cheias através da gestão das planícies de inundação. Nos últimos dois séculos, a gestão dos rios na Europa separou 70% das planícies aluviais dos rios para evitar inundações ou aumentar os terrenos agrícolas. Mas as planícies aluviais estão a perder a vida selvagem. Uma especialista do programa Rios Vivos de um dia diz que as zonas sujeitas a inundações costumavam ter uma vegetação rica e que é algo útil porque a água pode permanecer nas diferentes depressões por períodos mais curtos ou mais longos, explicando que a água é absorvida e gradualmente evaporada pela vegetação, equilibrando o clima desta forma. A biodiversidade também ajuda a manter a cadeia alimentar natural. Só nas florestas das planícies aluviais de Budapeste existem pelo menos 150 espécies de aves diferentes. A prática ao fornimento e locais de nidificação para outras espécies insectívoras nestas planícies aluviais podemos assegurar um ambiente urbano mais saudável e habitável sem matar insetos com produtos químicos. Este projeto do Danúbio foi lançado há 13 anos e envolve 22 organizações de 10 países. Só ao longo do rio Tiza existem 1.500 quilómetros quadrados que poderiam ser restaurados e devolvidos aos rios, melhorando assim o estado ecológico da zona. O projeto pretende dar início ao trabalho de campo nos próximos anos com a cooperação das autoridades hídricas locais. Obrigado. Obrigado. Obrigado.